Olá, boa tarde. Confira agora alguns destaques do Jornal Notícias de Caxias, segunda edição desta quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2016. Membro da Academia Caxiense de Letras vai lançar novo livro de poesias em noite de autógrafos. Banco de Leite da Maternidade Carmosina Coutinho solicita novas doações para manter estoque. Calorada recepciona acadêmicos na FACEMA. Governador Flávio Dino antecipa o pagamento do salário dos servidores públicos. Espetinho é o campeão de vendas noturnas na cidade. Daqui a pouco no NC2 que começa às seis e meia da noite na TV Sinal Verde. Até lá. Legenda Adriana Zanotto